Agora é uma delícia comer, é uma delícia também a gente preparar a comidinha para a nossa família, para os nossos amigos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Como a Clariana do Lechef falou, do manuseio das comidas, de poder contaminar e nos contaminar, a panela, o local que é feito e guardado a comida também é muito importante, né João? Aí eu vim aqui na Design Gallery conversar com o João por conta disso, você tem a maior preocupação na hora de vender principalmente as panelas, né? Principalmente, a gente toma cuidado com os alimentos e às vezes não toma cuidado com quem vai cozinhar o alimento. Que é tão ou mais importante que o alimento, então a gente toma aquele cuidado todo, compra o alimento, às vezes sem agrotóxico, compra alimentos saudáveis, prepara o alimento. Quando vai preparar, não toma cuidado com a panela, que é onde vai cozinhar o alimento, onde vai fazer o alimento. O que pode acontecer de ruim assim? Olha, a maior preocupação de todas é, por exemplo, com antiaderente. Se você for fazer uma panela com antiaderente, existem panela que são pintadas de preto. Tinta automotiva, tinta de carro, tinta de pintar. Perigo! É um perigo. Você descobre isso fácil, porque primeiro, são marcas que não tem um renome, que não tem uma preocupação com isso tudo. Parece que é antiaderente, mas não é. Vai sentir um cheiro, na primeira vez que você for usar, um cheiro de borracha queimada. Então, todas as panelas que eu tenho aqui, uma coisa que eu sempre faço, quando vem um lançamento de panela, alguma coisa assim, eu peço uma, experimento. Teve muitas panelas que a gente não teve condições de usar, tem que jogar fora a panela, a comida, com tudo junto. Porque não tem a menor condição. Então, eu só coloco realmente o que eu tenho condições, que vejo em casa, que tenho realmente em casa, que seja a melhor linha e a melhor preocupação em termos de antiaderente. Na panela, na de alumínio é a mesma coisa, se for só alumínio sem antiaderente, também é importante ver, porque tem panelas que são apenas, eles derretem latinhas de alumínio e acabam fazendo com vários poros também. Então, também não pode usar de forma alguma, são alumínios de má qualidade, de forma alguma. Mesmo no acinox, falar acinox não tem jeito. Tem acinox e acinox. Então, tem realmente muita qualidade na de acinox, o fundo triplo, tem que ter a parede de acinox. É muito comum você encontrar panelas de acinox sem qualidade. E até separei algumas panelas para te mostrar também, para ver uma panela de qualidade. Além de lindas, né? Além de lindas, lógico, mas uma coisa que é importante, a espessura. Sempre olhem para a espessura. Quanto mais espessa, normalmente é melhor. Isso é uma dica fundamental. Antiaderente. Você vai notar que o antiaderente, ele realmente, mesmo sem ter feito o preparo dele inicial, ele desliza com a mão. Você não sente nenhuma aspereza, ele é perfeito realmente. Isso é um, lógico, todos eles têm que ser homologados, catalogados, são as melhores linhas de antiaderente. Outra coisa é o acabamento externo. Se tem um acabamento perfeito, normalmente o fabricante tem uma preocupação muito grande. E, lógico, as marcas, as melhores marcas, é importantíssimo. E tem alguns diferenciais também nas panelas. Então, por exemplo, essa linha é uma linha que o pessoal adora. Por quê? Ela é uma linha fácil de guardar, olha. Ela não tem cabos. Nenhuma delas tem o cabo. Ela vem com um cabo externo. Único. Então, você coloca ele com um detalhe em silicone e você tira. Qual a vantagem? Primeiro que você tem mais facilidade, mais segurança, no fogão, com criança, não bater aqueles cabos, tudo mais. Muito mais seguro. Segunda vantagem é que você pode levar ao forno. Tanto no forno elétrico, como no forno a gás. Então, você pode colocar ao forno. E ela vem, inclusive, com algumas tampas para você utilizar essa linha no forno e poder depois guardar o alimento também. Essa tampa plástica para você poder guardar na geladeira, por exemplo. Então, são peças fáceis de guardar. Você coloca uma junto com a outra, fica super prática de guardar. E é bárbara. Outra coisa bacana são outros conjuntos que vieram também dessa mesma linha. Também, com melhor antiaderência, só que todos na cor vermelha daí. Também muito fácil de guardar. Também com sistema de cabo único, cabo separado, que é importantíssimo, muito prático de usar. Além dessas vendas de panela, tem muitos outros modelos. Mas uma que o pessoal gosta bastante. Essas panelas mais alegres. Ah, gente, isso é coisa mais linda, né? É super bacana. Lógico, todos com muita qualidade também. Contidante de altíssima qualidade. Essa é com formatinho de tomate. Tem até dó da gente guardar no armário, né? A gente não guarda. Justamente o pessoal não guarda. Fica lá para decoração. Tem muita vaquinha também, que o pessoal adora. Isso é muito bacana. Além das panelas, a gente fala das panelas para usar para o alimento, tem as facas também. Onde vai cortar o alimento. Isso é fundamental. Então, vai ter uns modelos. Essa aqui, principalmente, Renata. Essa é o que é de mais sofisticado hoje no mundo. E linda também. Faca também é fora de série. Primeiro que é aço carbono japonês. Então, aquelas facas realmente japonesas são experts em fazer aquelas facas e lanças e lâminas e uma série de formas que eles usam para as espadas, principalmente. Então, aço carbono. Só que revestido com titânio. Então, dá uma qualidade, uma resistência, um corte que é inacreditável. Eu, quando eu pedi a primeira vez, falei, manda um para mim que eu quero experimentar em casa. É fora de série. O chefe de cozinha tem o maior loucura por facas. Então, é porque é importante mesmo. Lógico, lógico. Tem as melhores facas. Olha essa lilás. Também as coloridas. Aqui é um revestimento externo. É um revestimento cerâmico, mas ela é de aço carbono também, japonês. E tem essa opção também, que é super bacana. São facas que cortam muitíssimo bem e são lindas. Além de serem muito eficientes. E super higiênicas também. Não tem aqueles cabos de madeira que guardam resíduo. É um outro detalhe importante. Toda essa linha plástica, tantos cabos, tem que vir com um produto chamado microban. Que é um produto que justamente vai eliminar qualquer resquício de bactéria. Então, é obrigatório isso, inclusive. Então, é muito importante. Qualidade. A gente tem que ter realmente qualidade. Qualidade em toda linha nossa. Isso é importantíssimo. Eu sempre brinco, que nos Estados Unidos tem um pessoal que fala muito. É o custo-benefício. É a qualidade pelo preço. Então, o mundo inteiro usa isso. E é importantíssimo a gente ter a melhor qualidade, mas com o melhor preço. As melhores marcas. E é uma preocupação de todo dia nossa. As melhores marcas sempre, as melhores linhas. Panelas, então, eu faço questão. Todas que tem aqui na loja, eu já experimentei um dia. Então, eu sei as vantagens e desvantagens, como é que elas funcionam. Isso é importantíssimo. E a Design Gallery, ele vende muito, né? Então, eles conseguem negociar. Eles têm um poder maior com os fornecedores para negociar para nós, consumidores, podermos escolher a melhor qualidade para a nossa casa, para colocar tanto para fazer o nosso alimento como para servir, né? É para usar no dia a dia com aquele design lindo e com preço ótimo. Então, por isso que ele realmente é um sucesso. E por isso que eu volto aqui toda semana. Toda semana não tem um tema diferente. E eu vou atrás de hoje. O João me explica com essa clareza que ele tem o dom de passar para a gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Hoje o programa inteiro foi sobre esses cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde, inclusive com a saúde dos nossos animais. Porque é isso. Eu acho que comer é bom, muito bom. Tem que ser prazeroso. Mas tem que ter todos esses cuidados. Aí a gente tem profissionais. Ainda bem que a gente tem profissionais para nos explicar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.